a leitura da Torá, com a bênção posterior à leitura da Torá. Nós queremos homenagear muito, muito especialmente uma família extremamente sipiana, extremamente querida, e que temos a honra de sermos aparentemente muito queridos como comunidade também por eles. Estou falando da família Faudini, casal Roberto e Cati Faudini, e seus filhos, e suas noras, e genjos, e netos, que estão conosco desde sempre. Gerações. Escrevem eles mesmos, desde que nos consideramos gente, desde que lembramos de nós mesmos, sempre estivemos ligados à sipiana. E começa com o Roberto, que nos anos 50 foi lobinho na vaiandava, nos 60 fez os estudos para o bar mitzvah. E lembra até hoje, com emoção, com orgulho, que nos orgulha, que nos contagia a emoção. O momento no qual foi convidado pelo rabino, professor, doutor, pincos para acender o nertamite. Esse nertamite... Roberto conseguiu me emocionar também quando li isso, também quando me preparei para isso, e agora que estou falando disso. Esse nertamite continua a ser isso, até hoje, e para sempre. Mesmo agora que estamos fora da sinagoga. E foi acesso por você, para todos nós, quando era jovem. Este corpo, o espírito continua, se é capaz de lembrar dessa forma. O nertamite é ainda mais do que a tocha das Olimpíadas. O nertamite significa uma chama eterna, uma chama constante, que se acende e continua se acendendo a si próprio, e dando vida a um espaço que se perpetua. E a uma comunidade que se transmite a si próprio. O nertamite, Roberto, não podia você escolher algo melhor. É o símbolo, o único símbolo, o verdadeiro de uma sinagoga. O único. Tudo o demais pode estar ou não estar. Tudo. Pode, inclusive, não ter Torá. E ler a Torá, como estamos lendo hoje. Pode, obviamente, não ter cadeiras. Nem Bimá. Nem Arona Kodesh. Obviamente, não melhorar. Podemos fazer uma sinagoga em qualquer lugar. O que identifica uma sinagoga, o nertamite. Chama que indica que lá há vida. Fogo, luz, calor e perpetuidade. Essa chama encendeu você. Naquele momento. E continuou a acender. Junto com a Katia. Com os filhos. Com as noras e os genros. E os negros. E por isso nós temos uma gratidão imensa. Eles continuaram. Fizeram e reconhecem a SIP como cenário do lugar onde se conheceram. Na SIP casaram o Roberto e a Katia em 1970. Abençoados exatamente pelo rabino fundador. O tio da Katia é um grande amigo também. É ativo. Rodolfo Stoyer. Que foi diretor de culto. Durante bastante tempo. Os tios e padrinhos de casamento deles. São nada menos que Jacob e Betilafer. que dão o nome à nossa escola. No Conselho. Nos anos 80. Já estava integrando o Roberto também. e também a comissão do ensino que montou essa famosa inesquecível peça José e seu manto tecnicolor que nada mais foi do que um hito no processo educativo evolutivo do judaísmo SIPiano. Os filhos foram colônias várias vezes. Filhos foram também como Madrihim e como Hanijim e também fizeram seu bar mitzvah e seu bat mitzvah. Marco o bar mitzvah e Mônica e Mirela o bat mitzvah na SIPI. Também tiveram oportunidade de casar na SIPI. E o que mais lembra essa linda família o que mais lembra é o final de Yom Kippur. Quantos de Yom Kippur estiveram juntos na nossa sinagoga? Mas o que mais lembram é o momento especial do Talit em cima de todos vocês. Cada um de seu jeito lembra especialmente a potência dessa experiência. Marco foi quem viajou a Israel por recomendação do Rabino Sobel e passou lá um tempo suficiente para decidir fazer ali a Alá. E queria lembrar também o depoimento da Mônica que disse a minha identidade judaica vem da SIPI desde que me entendo por gente frequentei a SIPI seja na escola Jacob Ibeti Lafer onde me preparei para meu bat mitzvah como nas colônias da SIPI. Sempre me senti acolhido nas grandes festas na sinagoga desde a época do Rabino Ripner assim como os saudosos Rabinos Sobel do Esquila e o Rabino Michel. Jorge e eu nos casamos na SIPI mas mais do que isso o SIDACH foi feito pelo Busquil e lembra disso também com muito muito carinho. Os netos Josh e Rebeca filhos da Mônica e do Jorge também já foram a vários campos a várias colônias então estamos falando de uma de uma família muito 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 SIPIANA era a Mirela que falou especialmente das aulas com Debate Mitzvah com Fábio Gelf que foram muito muito marcantes e especialmente da priceless experiência do Talit embaixo do qual Yom Kippur se tornava esse dia tão tão especial. Vocês são parte dessa história desde o começo da vida de vocês e até esses dias vocês nos ajudam com alegria com presença com tempo com ilusão com memória com esperança e com dinheiro a continuarmos a escrever juntos esta história e por isso queríamos parar quase no final da leitura da Torá que representa tudo isso a trajetória a sabedoria o passado e o futuro e dizer a vocês muito 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 obrigado aqui vem então em nome de vocês a Brajá da Torá e depois uma Brajá para vocês e deixamos essa segunda Brajá para vocês porque não somente queríamos encerrar a leitura da Torá com isso e sim porque a segunda Brajá diz e a vida eterna plantou em nós e essa trajetória familiar passada presente e futura é isso mesmo uma vida eterna plantada por vocês dentro de nós assim queridos queridas Deus os abençoe os guarda os cuid os proteja Deus ilumine vocês filhos filhas netos e Deus lhes permita continuar a se reconhecer guardando com carinho com sentido com santidade cada momento passado iluminando cada momento futuro obrigado Toda Rabah Masalto nós vamos passar agora ao Aleino Le Shabeach Música 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 Amém.